Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia dessa quinta-feira com um novo formato, mas sem perder a qualidade da informação no seu final de tarde, no seu início de noite, tanto no nosso YouTube como também no nosso Facebook. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Governo Federal libera a abertura de casas lotéricas, igrejas e templos. Esse é o destaque que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, na região, a Diocese de Santos informa que as igrejas católicas permanecerão fechadas. O Brasil já tem 2.915 casos, sendo 78 óbitos, uma alta de 20% de um dia para o outro. Caminhoneiros reclamam do fechamento de serviços nas estradas e já ameaçam parar. Supermercados limitam acesso a produtos e cidades da Baixada Santista fazem novas ações de combate ao coronavírus. Vamos aos destaques, portanto. E o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que irá liberar o funcionamento de casas lotéricas e também igrejas e templos ao longo do país. Em comunicado no Twitter, o presidente informou que no Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 estavam fechadas, um total de 19%. E isso acaba acontecendo por causa de decretos estaduais ou municipais. Por sua vez, a Diocese de Santos reafirmou em comunicado assinado pelo bispo diocesano Dom Tarcísio Scaramuza que todas as igrejas católicas da Baixada Santista permanecerão fechadas de acordo com as recomendações das autoridades de saúde. E novos números do coronavírus já revelam a existência, até as 3 horas da tarde desta quinta-feira, de 2.915 casos no Brasil, sendo 78 óbitos. Houve um crescimento de 20% em relação a ontem. São Paulo lidera com 1.052 casos e 58 mortes, ou seja, 74% do total. Em um mês de monitoramento, o Brasil cresceu de um caso para 482. A falta de testes para monitoramento acabou contribuindo, de certa forma, para o crescimento destes casos, segundo autoridades de saúde. Todos os estados do Brasil já contam com algum caso de coronavírus. Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Ceará se destacam nesse cenário. O Ministério da Saúde lança, a partir das 0 horas de amanhã, uma plataforma online onde todas as prefeituras e estados já poderão alimentar os dados dos casos de coronavírus nesta plataforma, que isso vai agilizar as ações das autoridades de saúde. O novo sistema foi apresentado durante entrevista coletiva, realizada agora há pouco no Ministério da Saúde. E, em meio a tudo isso, vale a pena ficar atento contra as fake news. Confira essa mensagem que foi divulgada pelo site do Ministério da Saúde, aliás, uma sessão muito interessante, criada pelo Ministério da Saúde há um ano, falando justamente o que é notícia falsa e notícia verdadeira. Vocês podem conferir mais uma notícia falsa e lá no Ministério da Saúde tem uma sessão específica para falar sobre notícias falsas. Por isso é importante você acompanhar também nesse sentido. E os nove prefeitos da Baixada Santista anunciaram novas medidas para evitar a proliferação do coronavírus. Veja as principais delas. Controle de acesso aos municípios. A manutenção do atual controle de acesso estratégico às cidades da Baixada Santista, solicitando também apoio do Estado para essa fiscalização nos pontos de acesso. Transporte público. Devido à redução da quantidade de veículos no transporte público, determinação para limitação da quantidade de passageiros por ônibus, garantindo distanciamento entre eles e reforço na higienização das viagens. Será criada também uma linha metropolitana para transportar passageiros da área da saúde, segurança e assistência social. Manutenção da atual restrição no comércio, do funcionamento e prestação de serviços para salvar vidas, conforme a abertura dependendo do tipo de estabelecimento. Uso de delivery e de álcool gel. Quem tiver mais informações pode acessar o site bocnews.com, que tem a lista com as empresas e os estabelecimentos que poderão funcionar. Garantia da distribuição de alimentos para crianças que estão fora da rede municipal de ensino para que elas tenham, no mínimo, um sustento alimentar, principalmente crianças em vulnerabilidade social. Encaminhamento pelo Condesby e municípios à União Estado, solicitando repasse de insumos e produtos como máscaras, luvas, respiradores e demais equipamentos. Até agora, muito se fala, mas pouco efetivamente chega aos municípios, que é onde vivem as pessoas, efetivamente, para eles poderem ter as condições para poder trabalhar e atender as pessoas. E, por fim, solicitar de forma imediata a suspensão do pagamento de dívidas e empréstimos com o Estado e União e encaminhamento de ofícios, solicitando a suspensão de precatórios junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E quem circula pela Orla Santista vai se deparar com os banheiros fechados. Ao todo, 16 banheiros masculinas e femininos foram fechados justamente para evitar a propagação do coronavírus. E supermercados já começam a restringir a compra de consumidores. Confira uma foto aí, algumas fotos tiradas pela nossa internauta Carla Aparecida, que ela traz algumas fotos de um supermercado no Campo Grande e também um açougue no Marapé também, justamente mostrando restrição não só de acesso, mas restrição de produtos para a compra por parte das pessoas. E essa situação, infelizmente, pode piorar. O governo federal acompanha uma eventual paralisação de caminhoneiros, o que pode prejudicar ainda mais a situação que está acontecendo no Brasil em razão do coronavírus. Em um vídeo que ganhou as redes sociais, um caminhoneiro da Baixada Santista relata os problemas que a categoria tem enfrentado, especialmente em São Paulo, por causa dos postos nas estradas que estão fechados, o que está dificultando a vida dos caminhoneiros. Confira um pouco do vídeo. Esse pessoal aqui, sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está se juntando para ter o que comer. Você sabe por que eles estão cozinhando aqui? Não estão num posto de gasolina comendo? Eu vou explicar para o senhor. Aí, governador, isso aqui é um restaurante nos maiores postos aqui da Baixada Santista. Caminhoneiro não pode entrar lá dentro para comer, ele tem que comer aqui fora. Caminhoneiro está aqui, não tem onde tomar um banho. Nada. Isso aí é o resultado das suas medidas, governador. A sua briga com o governo federal, por causa que a categoria apoia em março o governo Bolsonaro, está afetando toda a classe caminhoneira. O motorista autônomo não vai para a rua para passar fome, não. Eu não vou colocar um caminhão na rua para ele quebrar aí numa estrada e não ter uma peça para comprar, porque está tudo fechado e eu ser obrigado a pagar a avaria de uma carga perecível. Nós vamos agarrar as suas ideias, Joni Dória. Nós vamos parar. Nós vamos cruzar os braços. Fica 40, não, 15 dias só de quarentena. Vamos parar. Aí quem quiser alimento, vai bater na sua porta. Se eu que se explique aí para o agronegócio, por que a exportação dele vai parar? Nós vamos cruzar os braços. Nós vamos ficar de quarentena. Vamos ver o que acontece, governador. Não é a sua vontade? Não é parar? Não é ficar de quarentena? O senhor não está atacando o governo Bolsonaro? E está nos atacando porque nós apoiamos o governo? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos aderir a sua ideia. Nós vamos parar. Vamos dar uma paradinha, porque rodar sem ter onde comer, ninguém vai não. Terça-feira, o motorista que trabalha comigo rodou a Anguera todinha, do começo até o fim, sem ter onde comer. Eu não vou mandar caminhão para a rua, não, em nome de manter a economia rodando e fazer o ser humano passar fome para botar comida nos outros. Quer dizer, tem que botar comida na boca do brasileiro, mas o caminhoneiro tem que passar fome. O caminhoneiro não é herói, não. Ele é só um trabalhador que tem uma ferramenta cara. Só isso, mais nada. Mas ele é um ser humano que nem os outros. Então nós vamos aderir às suas ideias, governador. Vamos colar, vamos colar em ti, João Linole. Nós vamos parar. E o governo do estado está disponibilizando 18 mil vagas para cursos gratuitos online de qualificação profissional do programa Via Rápida Virtual. As inscrições vão até dia 5 de abril pelo site viarapida.sp.gov.br. Você acesse aí, viarapida.sp.gov.br. E mesmo com tempo bom e menos veículos circulando pelas ruas e estradas, a Vila Paris, em Cubatão, onde está o polo industrial da cidade, registrou um índice péssimo de qualidade do ar, bandeira vermelha. O índice, nesta tarde de quinta-feira, chegou a 154, que considera bandeira vermelha. Trata-se da única localização no estado de São Paulo, onde são as medições da CETESP, com bandeira vermelha. Isso significa aumento dos sintomas em crianças e pessoas com doenças pulmonares e cardiovasculares e aumento de sintomas respiratórios na população em geral. E falando do tempo, apesar dessa situação, no caso do ar, na Vila Paris, em Cubatão, a gente lembra que o sol irá permanecer nesta sexta-feira. Sol e calor, termómetros variando de 23 a 31 graus, o que revela aí tempo muito bom e aproveitável nesta sexta-feira. É claro, a maioria, e é o que a gente pede, que as pessoas fiquem em casa, porque o momento é de muita preocupação e muita tensão nesse sentido. A gente agradece a sua audiência, agradece o seu destaque, acompanhe, compartilhe os nossos vídeos no nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook, para você estar sempre bem informado no seu final de tarde e início de noite aqui, com a qualidade do Boc News, que completou, aliás, 34 anos de existência. O Jornal Boc News, 34 anos de circulação, sempre informando com a credibilidade e imparcialidade em primeiro lugar. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti